Pararará, 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 parará, 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 parará Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais Me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez, comei um porre por você Mais uma vez, o meu coração deu pra ter A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você And eu não ficaria E aí E aí O que é isso?